A Justiça de Mato Grosso decidiu manter o corte de ponto na greve dos professores, apenas destacando que a medida é legal caso o governo não tenha cometido nenhum ilícito. A decisão foi tomada pela desembargadora Maria Erotides, negando uma ação movida pelo Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público. Desde 2016, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu para todo o território nacional que o poder público deve descontar os dias parados nos movimentos grevistas. A exceção que existe para não efetuar o corte é se tiver sido cometida alguma ilegalidade contra os servidores, ou então por um motivo excepcional que justifique a suspensão da relação funcional de trabalho. O Sintep alega que a greve está dentro da lei e quem comete a ilegalidade é o governo. A magistrada entendeu de forma diferente, não aceitando os argumentos do sindicato, pois, segundo ela, não há prova de que o poder público tenha cometido algum ato ilícito. Já são mais de 20 dias de paralisação e milhares de alunos estão sem aula nas escolas estaduais. Nesta semana, uma nova tentativa de acabar com a greve não teve sucesso. Foi levada uma nova proposta do Sintep ao governador pelo procurador-geral do Ministério Público, José Antônio Borges Pereira, que consistia em parcelar a reposição salarial que é reivindicada pela categoria em 10 vezes. Mauro Mendes afirmou que não tinha como aceitar a proposta, explicando o que já repetiu por várias vezes desde o início do movimento. A situação financeira do Estado não permite o reajuste e ainda existe um impedimento de ordem legal, pelo fato de estar estourado o limite da lei de responsabilidade fiscal com os gastos do funcionalismo. O impasse, então, deve continuar e já está marcada para a próxima segunda-feira mais uma Assembleia convocada pelo Sintep para avaliar se a paralisação continua. Na verdade, o que se busca nesse momento é uma saída honrosa para o fim da greve porque o governo se mantém irredutível, afirmando que não tem nenhuma condição de conceder o reajuste salarial dos professores grevistas. A única reposição que deve ter mesmo, ao que parece, é das aulas que estão suspensas, o que tem provocado uma chiadeira enorme por parte dos alunos e dos pais dos alunos.